E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar da USP, ou CAASO. A USP São Carlos também é conhecida pela sigla CAASO, que é o Centro Acadêmico Armando de Sales Oliveira. Academicamente falando, o CAASO é dividido pelas seguintes instituições. Escola de Engenharia de São Carlos, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Instituto de Física de São Carlos, Instituto de Química e o Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Ambos os campi contam com restaurantes universitários, mas se você perguntar por eles utilizando esse termo, ou RU, nunca irá encontrá-los, porque no CAASO é Bandeco ou Bandejão. Se você não quiser comer em algum deles, você encontra pelo campus Lanchonetes. O campus 1 está localizado na região central da cidade, enquanto que o campus 2 fica no Jardim Santa Angelina. A USP é uma das mais conceituadas instituições de ensino da América Latina, e para isso ela não poderia deixar de contar com um enorme acervo bibliográfico. São mais de 111 mil livros, 41.300 periódicos e 9.500 teses, além de inúmeros materiais especiais de audiovisual e multimídia no acervo das bibliotecas da USP em São Carlos, ligadas às cinco unidades de ensinos que já mencionamos. Os alunos podem contar com assistência estudantil, que oferece moradia, bolsa alimentação e creche para os acadêmicos que têm filhos. A USP também conta com o CDCC, ou Centro de Divulgação Científica e Cultural, que tem como intuito criar um vínculo entre a universidade e a comunidade. Esse foi nosso vídeo sobre a USP São Carlos. Se você já faz parte dela, deixa aí nos comentários mais detalhes que só quem usa camisa amarela pode saber. Compartilhem esse vídeo e mostrem o orgulho pela raça Kaazo. Até o próximo vídeo e continuem acompanhando o conteúdo da ProBicho.